Você que quer gravar suas videoaulas e acha que tem que gastar muito dinheiro com o equipamento, com um smartphone que você tem aí no bolso, um ring light ou um abajur ou a própria luz do sol, dá para você gravar. E você adquirir um microfone, tem microfones no mercado livre aí baratíssimos, R$30, R$40, eu vi um esses dias R$49, que dá para você começar. A hora que começar a entrar dinheiro, que você começar a vender seus produtos na internet, suas videoaulas, enfim. Mas comece com o que você tem hoje. Vai ganhando experiência, vai adquirindo conhecimento. Eu vou trazer bastante informação sobre como gravar com o seu smartphone, que tipo de iluminação você pode usar, posicionamento, cenário, enfim, microfone, que é uma grande dor. Então assim, fica de olho aqui que vai acompanhando os nossos conteúdos para você estar adquirindo esse conhecimento.